E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Esse daqui é uma entradinha para você entender o que você está assistindo durante essa semana e as próximas. Então, a gente vai estar fazendo uma reprise de várias e várias lives que nós já fizemos sobre a prova do Revalida. Vamos fazer live sobre as provas, resolvendo as provas de 2022, 2021, 2020. Todas elas vão estar disponíveis para vocês aí, ao vivo. Então, você pode assistir ao vivo, todos os dias. Os horários das lives são às 8 horas da manhã, lá no Instagram, ao meio-dia, às 17 horas e às 20 horas, aqui no YouTube. Você pode assistir todo esse conteúdo ao vivo. Não se esquece de marcar aí no horário para você assistir as lives. Beleza? Agora eu deixo vocês aqui com uma reprise de uma live que a gente já fez. E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Porque todas essas coisas ajudam na divulgação do vídeo. Papai do céu, abençoe todos vocês e boa live para você. Questão 71. Criança com idade pré-escolar foi atendida na Unidade Básica de Saúde por diversas vezes com quadro diarreico semelhante. Diarreia importante e evacuações explosivas logo após a ingestão de alimentos. Esse dado é importante, que é logo após a ingestão de alimentos. No atendimento atual, a criança encontra-se desidratada e apresenta assadura perianal e distensão abdominal. Dados importantes também. Os exames laboratoriais evidenciaram a presença de substâncias redutoras nas fezes e PH fecal menor do que 5,5. Com a suspeita diagnóstica principal, diarreia infecciosa persistente ou diarreia aguda recorrente seriam quadros com alguma infecção, né? Então, não parece ser infecção porque tem relação com a alimentação. Parasitose intestinal também não. Não teria relação com a alimentação. Intolerância à lactose seria um quadro que colocaria todos esses aspectos dentro aí da mesma patologia. Doença inflamatória pélvica. Isso aqui acontece mais em jovens, né? Não em crianças. Isso aí é a idade pré-escolar, então não pensarem em doença inflamatória pélvica. Resposta letra D. 71 letra D. 72. Criança com 6 anos de idade é atendida no serviço de urgência. A mãe informa que a criança apresenta chiado no peito, tosse e falta de ar. Ao exame, você constata a frequência cardíaca de 125, frequência respiratória de 50 e sibilos expiratórios, tiragem intercostal e batimento de asas de nariz. Qual deve ser a conduta clínica para iniciar o tratamento da criança? Isso aqui é um quadro de quê? Tem uma criança, 6 anos de idade, que tem chiado no peito, tosse e falta de ar. Isso é uma crise asmática, né? É uma crise asmática. E aí a gente olha, e a frequência respiratória está alta, eu tenho a frequência cardíaca alta, eu tenho tiragem intercostal e batimento de asas de nariz. Então, mostra que é um quadro mais grave, não é um quadro leve, é um quadro mais grave. Características de quadro mais grave, né? Qual deve ser a minha conduta? Então, para... Geralmente, as questões de asma, atualmente, elas não cobram doses. E o que essa questão fez foi cobrar dose, que é uma coisa totalmente de 2011 mesmo. Só a prova de 2011 fez isso, mas nenhuma. A partir de 2012 para frente, não tiveram questões de asma cobrando doses. Então, vamos resolver, é uma questão de memória, não tem segredo, não é igual a nenhuma outra questão. Então, isso aqui não acontece mais, mas tudo bem. O salbutamol, eu vou dar para a criança, se você for olhar lá, crise asmática grave em crianças, ele vai mandar uma gota a cada três quilos. Uma gota a cada três quilos de salbutamol, tá? Então, já não pode ser a letra A, não pode ser a letra C, só pode ser aqui a letra E, uma gota a cada três quilos. O brometo de pratrópio é 20 gotas, não são de 20 a 40 gotas, mas aí, tudo bem. Há 40 gotas, é muita gota, 40 gotas, mas tudo bem. Há umas 20 gotas, em torno de 20 gotas. E metilprednisona, seria mais correto 1mg por quilo, mas pode chegar até 2mg também. Então, a resposta é a letra E. Atualmente, ainda é a resposta correta. 72, letra E. Uma questão totalmente memorizada, não tem nem o que eu falar. Pode ser usada hidrocortisona também, tá? Mas a dose que está correta é a da letra E. 73. Menina com 6 anos de idade, foi levada pela mãe à consulta em unidade básica de saúde por apresentar, há uma semana, intensa adinamia. Quadro febril intermitente, temperatura de 38 graus e dor articular, localizada inicialmente no joelho esquerdo, acompanhada de calor e rubor discreto, e que há dois dias acomete o tornozelo direito. A mãe informa que, há cerca de seis semanas, a criança apresentou quadro de infecção de vias aéreas superiores, faringite, que regrediu com o uso de amoxicilina durante cinco dias. Ao exame físico, a criança encontrava-se afebril, eupineica, hidratada, com intensa adinamia hipocorada, frequência cardíaca de 125, pressão arterial de 100 por 60. A consulta cardíaca e pulmonar foram normais. Foi observada hiperemia, caloidou no tornozelo direito, com limitação de movimentos e presença de áreas eritematosas, com centros esbranquiçados no tronco e na região proximal dos membros superiores e inferiores. Os exames laboratórios revelam hemoglobina de 10, hematóxido de 34, leucóxido de 14 mil, velocidade de hemocidemia de 26, proteína C-reativa de 2. Ele tem marcadores inflamatórios aí, né? Glicose, ureia e creatinina normais. O eletrocardiograma mostra um prolongamento do intervalo PR, com base no quadro clínico descrito, nos exames complementares realizados, com a provável diagnóstico da criança. Então, a gente tem aqui, ó. Há uma semana, ele tem adinamia, quadro febril intermitente. Dura articular localizada inicialmente em joelho esquerdo, acompanhada de calor e rubor discreto, e que há dois dias acomete o tornozelo direito. É uma artrite migratória. Uma artrite migratória em uma criança de 6 anos, que tem anemia e apresenta também marcadores inflamatórios, com alteração do eletrocardiograma. O que você pensaria aí, meu amigo? É artrite idiopática juvenil, sai da UVI de anterior, até a faixa etária de 9, 12 anos mais ou menos, né? Não é uma artrite migratória, ela comete articulações específicas, não fica mudando de lugar, né? Então, não pensaria em artrite idiopática juvenil, tá? Fator reumatóide positivo ou negativo, ele colocaria aí pra gente, né? Lupus eritematoso sistêmico. Então, isso dá em pacientes jovens, né? Não é numa criança de 6 anos que vai dar lupus. A letra B tá errada. Febre reumática, artrite migratória, alteração cardíaca, letra C, tá certo. Síndrome de Reiter, não. Expondiloartrose, não. E ainda mais o antecedente da faringite, né? Pra ter a febre reumática. Então, resposta, letra C, fácil. Quer que não tinha na artrite idiopática, não teria no lupus, né? Entendeu? Letra C, fácil. Demé. 74. Paciente do sexo feminino com 14 anos de idade recebe atendimento médico por apresentar quadro de hematúria macroscópica acompanhada de mialgia discreta, adinamia, discreta hipertermia, temperatura oscilada de 37,8. A mãe informa que a paciente apresentou infecção de vias aéreas superiores há cerca de um mês e regrediu após tratamento com amoxicilino durante sete dias. Por ocasião dessa primeira consulta, a paciente apresenta hipertensão arterial, o fundo de olho é normal e não há outras alterações de exame físico. A paciente é hospitalizada, pois os primeiros exames lavatoriais já mostram creatinina sérica elevada, 8,4 miligramas por decilitro. E ela evolui rapidamente com oliguanúria, edema e agravamento da função renal. Então, essa paciente, ela teve uma alteração que é progressiva e, aliás, rapidamente progressiva, né? Uma glomero nefrite rapidamente progressiva. A hematúria macroscópica é regrida, mas persiste a hematúria microscópica, com presença de síndromes hemáticos e paciente passa a apresentar também proteinúria 3 gramas de 24 horas. Veja que tem características de glomero nefrite, tem muito. Mas aí é o quê? Síndrome nefrite, síndrome nefrote? É uma glomero nefrite rapidamente progressiva, né? E aí a gente vai ver quais as características para a gente ver que síndrome é esse. A investigação clínica e laboratorial não evidencia a presença de vasculite ou doença sistêmica. Tá. A doação de complemento sérico C3 e CH50 é normal, então já vou excluir aí, ó. O complemento é normal, então já... Podia ser lúpus, não vou pensar em lúpus mais. Podia ser glomero nefrite pós-estreptocóscica. Já não vou pensar também. O complemento C3 é alterado. E também pode ser glomero nefrite de Beger, né? Pode ser também. Anticorpos, antinucleares ausentes, específico de fator antinuclear negativo. A paciente foi... Que é a glomero nefrite por IGA, né? Foi submeter a biópsia renal, fragmento com 30 glomelos, com proliferação de células epiteliais da cápsula de Bowman, e infiltração por macróficos e linfócitos, configurando a presença de crescentes epiteliais em 70% dos glomelos, com algum aspecto fibrocelular. A imunofluorescência da biópsia renal, reproducida abaixo, evidencia deposição linear de IgG. Ó, não tem IGA. É deposição linear de IgG. Não há depósitos mesangiais, imunofluorescência negativa para IgM, IgG e C3. Eu já excluí as principais aí. Então, o que é isso, Rafael? Pelo amor de Deus! Quais são as glomero nefrites que são rapidamente progressivas? Vamos ver aí. Tem uma que é muito característica, que é a síndrome de Goodpastor, ou Goodpastor, né? Sei lá como é que fala isso daqui. Que ela é uma patologia que acontece aí, né? Justamente por esse... Existe a característica da imunofluorescência, desses depósitos lineares de IgG na membrana basal. É justamente essa característica da síndrome de Goodpastor, né? Ela tem a formação de alto anticorpos contra a cadeia C3 do colágeno tipo 4 da membrana basal. Então, ela faz esses depósitos lineares. Então, são complexos imunológicos que se depositam na membrana basal. Então, essa é a característica da alteração glomerular. A gente tem aqui, ó, a biópsia, por exemplo. Com a imunofluorescência, né? Depósitos lineares ao longo da membrana basal glomerular, difusos e homogêneos, DGG policlonal e C3 consistentes em glomerulonefrite crescente mediada por anticorpo antimebrana basal glomerular. Tá vendo aí? Uma imagem aqui. Então, vamos ver aí as alternativas. Então, qual é o mecanismo responsável pelo dano glomerular? Essa questão é muito difícil. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. É síndrome de Goodpastor. E aí, como a gente falou. Então, vamos de baixo pra cima. Depósito de anticorpos antigenos de anticorpos antiantigênicos não falei. Antigenos estreptocócicos ao longo da membrana basal glomerular? Não, não é isso. Não é glomerulonefrite pós-estreptocócica. Deposição de anticorpo antiantígeno citoplasmáticos de neutrófilos? Também não. Alterações da imunidade celular, notadamente, de macrófagos nem posso ter auxiliares. Não. Deposição de complexos imunes circulantes ao longo da membrana basal glomerular. Aí tá certo, né? Isso que a gente viu. Resposta da letra B. Reação antígeno anticorpo incito ao longo da membrana basal glomerular? Não. São anticorpos depósitos de complexos imunes ao longo da membrana basal, né? Contra a cadeia do colágeno que se liga à membrana basal. Então, são anticorpos formados contra a membrana basal. Então, a resposta é a letra B. Difícil? Muito difícil essa questão. Eu acho que uma questão deve só cair uma vez. Mas é como eu falei. Muitas pessoas falam que a prova de 2017 foi mais difícil. Tem duas provas que eu acho muito difíceis. Algumas questões da de 2011 são muito difíceis. Essa é uma das questões muito difíceis. E a de 2017. Agora, lógico, 10%, né? 10%, 5% a 10% das questões são difíceis. E aí é aquele negócio. Não tem o que fazer porque toda prova vai ter questões fáceis e difíceis. As questões fáceis são aquelas que se repetem muito. E as difíceis são essas que não tem como você saber de jeito nenhum. Que é o caso dessa daí. 75%. 75%. Voltando aí para as questões fáceis. Paciente do sexo feminino com 20 anos de idade vai à unidade básica de saúde queixando-se de corrimento genital presente há um mês. De coloração esbranquiçada em quantidade abundante com odor fétido que piora após o cuido. Não relata outros sintomas associados. A paciente iniciou a atividade sexual há um ano e nesse período teve três parceiros sexuais. atualmente tem apenas um parceiro e nas relações sexuais faz uso ocasional de preservativo. Ao exame especular vaginal foi observado corrimento vacinal esbranquiçado e abundante. Vamos lá. Essa menina ela tem conduta de risco sexual? Tem. Ela faz uso ocasional de preservativo ela teve três parceiros no último ano na verdade não, peraí teve três parceiros sexuais atualmente tem apenas um parceiro então teve três parceiros mais de três parceiros sexuais no último ano então ela tem condutas de risco mas tudo isso é pra levar você a errar pra você marcar tricomoníase vamos ver aí o que ele diz corrimento vaginal esbranquiçado abundante fétido que é justamente a característica só que tem duas patologias que são assim tem a vaginose e a tricomoníase e a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial vamos ver aí porque o teste de aminose foi positivo e isso aí nas duas e o pH de 5,5 também nas duas agora a ausência de anormalidades nas paredes vaginais e no colo terino isso é vaginose porque na tricomoníase a gente tem a colpite tigroide a gente tem uma inflamação bem acentuada das paredes vaginais isso na vaginose não acontece praticamente a paciente é assintomática na vaginose bacteriana então é assim que a gente diferencia a vaginose da tricomoníase na tricomoníase tem muita inflamação na vaginose não tem inflamação então aqui é uma vaginose tá então letra tricomoníase não letra B candidíase e vulvovaginal não não tem teste de UIF positivo né teste de aminose positivo na candidíase vaginose bacteriana tratar paciente com metronidazol por vioral durante 7 dias resposta letra C não é gonorré né não é infecção por clamídia gonorré e clamídia são cervicite não são vulvovaginites né aí ele tá dizendo aqui corrimento vaginal observado foi observado corrimento vaginal esbranquiçado e abundante fétil teve teste de aminose positivo e PH de 5,5 que é só característico da tricomoníase e da vaginose bacteriana como ele não teve inflamação vou falar que é vaginose bacteriana resposta letra C 75 letra C fácil meu amiginho tá vendo aí todo ano cai e vulvovaginite cervicite é uma questão dada que você não pode perder 76 homem de 29 anos de idade vítima de queda de moto com explosão do baço apresenta lesão hepática sangrante e fratura fechada de ossos da perna esquerda enquanto se na sala de recuperação pós anestésica em um hospital terciário após ter sido submetido a laparotomia exploradora splenectomia e rafia hepática além de fixação externa dos ossos da perna esquerda então ele já fez fixação externa dos ossos da perna esquerda há 5 horas fez cirurgia do baço do fígado e da perna o procedimento transcorreu sem intercorrências o paciente se queixa de dor em todo o membro inferior operado mas acentuadamente em terço distal da perna e pé então ele teve fratura fez a cirurgia e aí depois da cirurgia ele apresenta ou a dor no membro que fez a cirurgia parestesia no membro esquerdo o membro está tenso e tem edema na perna teve um edema o tempo de perfusão da perna operada é mais de 3 segundos é lento o membro não se encontra rodado e os fixadores não apresentam problemas aparentes então não tem problema nenhum na fratura foi tudo certo os pulsos femorais e palpites são presentes normais bilateralmente bem como tibiais à direita e à esquerda nota-se uma diminuição acentuada dos pulsos tibial posterior e pedioso então ele teve diminuição do pulso e edema nesse membro diante dessa situação o diagnóstico e a conduta apropriada são respectivamente trombose venosa profunda não não é trombose venosa profunda letra B oclusão arterial aguda não também não desalinhamento do sítio da fratura poderia pensar nisso mas ele disse que não tem problema nenhum síndrome compartimental aí sim aí faz sentido o edema na perna e a redução dos pulsos faciotomia de urgência resposta letra D trombose arterial aguda não resposta letra D 76 letra D né uma síndrome compartimental 77 paciente com 27 anos de idade segundo a gestação um parto normal anterior com idade gestacional de 38 semanas confirmada por ultrassonografia de 10 semanas apresenta dinâmica uterina positiva e forte cefaleia refere o uso de metidopa 750mg por dia em 3 tomadas foi admitido admitida com esse quadro de emergência em um hospital queixando-se também de visão turva e de grande mal-estar olha agora em 2021 teve uma questão igualzinha a essa e também dessa iminência declâmpso né esses quadros essas características ó ela tem a cefaleia ela tá grávida tem cefaleia grávida com cefaleia é síndrome hipertensivo aí pode ser pré-eclâmpso pode ser iminência declâmpso e pode ser quando tem convulsão a eclâmpso aqui ela tem dinâmica uterina positiva aí tem a pressão arterial aumentada visão turva alteração visual mal-estar e aí ela tem tá inquieta poliqueixosa e com medo de morrer pressão bem alta colo uterino fino dilatado para 8 centímetros apresentando apresentação cefálica dorso à esquerda e contrações uterinas presentes 3 em 10 minutos ou seja já está no trabalho de parto lá avançado né com base no quadro acima como que a gente vai fazer isso é uma iminência declâmpso pré-eclâmpso é grave aí onde é que tá é uma pré-eclâmpso é grave com iminência declâmpso né paciente com indicação de parto cesárea após normalização pressórica com nifedipina hidralazina não não vou fazer isso né aqui eu tenho que dar sulfato de magnésio eu tenho que dar hidralazina eu tenho que fazer o parto por via mais rápida iminência declâmpso indicação de sulfato de magnésio hidralazina para correção dos níveis pressóricos e resolução do parto por via alta por cesárea ela já tá em trabalho de parto já tá com dilatação quase total então vai demorar pouco tempo rapidinho ela vai ter então eu não faria cesárea nesse caso a letra B não tá certa pré-eclâmpso é grave falou dizer que tem iminência declâmpso indicação de sulfato de magnésio nifedipina para correção dos níveis pressóricos e resolução do parto por parto abdominal então não né aqui tá errado crise hipertensiva na gestação e pré aqui nifedipina nada a ver crise hipertensiva da gestação e pré-eclâmpso indicação de cesárea pela necessidade de remoção da placenta e indolução nifedipina para correção dos níveis pressóricos não letra D tá errada letra E iminência declâmpso indicação de sulfato de magnésio hidralazina para correção dos níveis pressóricos e resolução por parto vaginal tá certo resposta letra E melhor resposta letra E né 77 letra E tá certo 78 só ver uma coisa aqui 78 primigesta com 16 anos de idade procura unidade básica de saúde para sua primeira consulta de pré-natal na 36ª semana de gestação eita menino como é que pode primeira consulta pré-natal com 16 anos e 36 semanas paciente disse não ter iniciado pré-natal antes pois demorou a aceitar a gestação e não quer ter um parto vaginal relatou que brigou com os pais e está morando com o pai da criança que tem 25 anos e é saudável o exame físico não revela normalidades e o exame estético mostra a altura de 34 centímetros batimentos cardíquos fetais com frequência de 140 batimentos por minuto toque vaginal evidenciou o colo grosso posterior impérvio qual a conduta a seguir solicitar a presença dos pais para realizar a consulta mas de jeito nenhum ela tem autonomia lembra sempre cai essa pegadinha letra A está errada pedir os exames de rotina pré-natal encaminhar para acompanhamento psicossocial prescrever sulfato ferroso e solicitar a presença do pai da criança na próxima consulta cagou não precisa né letra C ela tem autonomia encaminhar a paciente para avaliação diretamente na maternidade devido ao início tardio do pré-natal não não necessariamente pode ser feito pré-natal aí na UBS não por isso né encaminhar a paciente para maternidade pois as características de gestão do adolescente indicam por via parto deve ser cesário não necessariamente também tem nada a ver não letra E solicitar os exames de rotina pré-natal encaminhar para acompanhamento psicossocial prescrever sulfato ferroso e solicitar retorno antecipado ao pré-natal é porque a partir das 16 semanas é semanal né que ela vem então a resposta letra E fácil demé não tem nem sentido as outras todas elas pedem a presença de alguém e não tem necessidade nenhuma não tem necessidade né 79 mulher com 20 anos de idade branca é recebida no pronto-socorro com queixo de edema há uma semana inicialmente o edema era nos membros inferiores porém agora nota fácil é demaciada relata ainda menino gosta de de nefro né essa prova gosta de nefro diminuição do volume urinário astenia hipox hiporexia mal-estar e febre baixa quantos outros incidentes patológicos artralgia interna de interfalangianos próximos alteração renal mais artralgia hum numa mulher de 20 anos fácil né ó há cerca de 8 meses já é crônico na ocasião fez uso de prednisona com o desaparecimento do quadro não usa nenhuma medicação no momento exame clínico demonstra estado geral regular hipocorada e edema de membros inferiores e de face ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente e simétrico sem ruídos adventícios ausculta cardíaca com ritmo cardíaco regular em dois tempos sem sopos pressão arterial aumentada frequência cardíaca de 120 tataque cárdica abdômen flácido sem visceromegalíase exames no pronto-socorro hemoglobina tá que tem anemia hematócrito reduzido leucócitos totais reduzidos leucócitos totais de 2.400 são reduzidos e os inófilos linfócitos reduzidos e os inófilos segmentados estão mais né plaquetas 100 mil tá reduzido também então tem pancitopenia paciente jovem com pancitopenia que tem artrite neoartralgias e mais apresenta quem mais e alteração renal olha ureia de 140 creatina de 2 potássio de 5,5 qual a hipótese diagnóstica que é isso daí minha gente endocardite infecciosa endocardite infecciosa é febre e sopro não é dengue não é cadê as petecas não dá pancitopenia nada disso né pielonefrite pielonefrite não né tem febre não tem nada não tem alteração urinária assim não tem dor a urinar né com febre calafrios não pensaria em pielonefrite insuficiência renal crônica tampouco né não diz pra gente aí ele tá com alterações agudas né lupus eritematossistêmica aí eu gostei nefrite lúpica né resposta letra E 79 letra E passe demé é uma questão que sempre se repete a questão de lupus direto tem não revalida então pode errar uma questão dada também 80 paciente com 25 anos de idade secundigesta com parto cesárea anterior gesta 2 parto 1 cesárea 1 pré-natal sem intercorrências foi internada em trabalho de parto e apresenta evolução de acordo com o partograma apresentado abaixo vamos ver esse partograma aí foi aberto o partograma com 3 centímetros teve mais ou menos é 1 centímetro por hora até que chegou aos 10 centímetros dilatação máxima nisso foi descendo 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 quando chegou no plano mais zero teve 1 2 3 horas seguidas no mesmo plano por que é que aconteceu isso? porque não tem passagem tem desproporção cefálico-pélvica então ele teve uma parada da dilatação? não parada secundária da descida? tá certo mas não faço fósseps eu faço cesárea parada secundária da dilatação? não dilatou o máximo e a parada secundária da dilatação o tratamento não é ocitocina é cesárea tá errado de qualquer jeito parada secundária da dilatação? fósseps? não não faço fósseps na parada secundária da dilatação nem é parada secundária da dilatação nem nessa eu faço fósseps eu tenho que fazer cesárea na parada sec desproporção cefálico-pélvica a gente faz cesárea parada secundária da descida cesárea tá certo período expulsivo prolongado cesárea? não aí sim no período expulsivo prolongado tem muita coisa que eu posso fazer mas não é período expulsivo prolongado é parada secundária da dilatação no período expulsivo prolongado a gente tem a descida total plano aí mais 3, mais 4 e não termina, é dispulsivo aí prolongado, não é isso aí então é para da secundária da descida parto via cesárea resposta letra D fácil, Demé eita, negócio repetitivo, né menino tem uma outra questão que é difícil mas, aí é onde é que está cerca de 10% das questões elas são mais difíceis, porque elas não se repetem 90% das questões são fáceis repetitivas, então você tem que acertar as questões que são fáceis, não pode perder uma questão de graça, e como é que você faz isso? estudando as provas repetindo, 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 repetindo estudando as questões que você tem dificuldade hoje à noite a gente tem maratona revalida não sei quando é que você está assistindo essa live se você está assistindo 2025 então possivelmente já não tem mais maratona já está em uma data aleatória mas hoje, dia 18 de janeiro de 2022 a gente tem maratona revalida às 20 horas hoje a paz do céu abençoa a todos se você gostou dessa live, escreva aí hashtag live top nos vemos amanhã, às 8 horas de amanhã no Projeto 8 em Ponto tchauzinho pra todos até mais e aí e aí O que é isso?